O Rodrigo Barros falou, Regis, explique por favor o fenômeno Raimundos, a banda que tinha músicas rápidas, letras gigantes e a garotada cantava simplesmente a letra inteira, surreal para uma banda de rock no Brasil. A explicação para isso é a seguinte, de tempos em tempos é preciso que surjam bandas que tenham um discurso fora daquela fórmula, quatro estrofes, refrão, quatro estrofes, refrão, isso aconteceu com a Legião Urbana, Faroeste e Caboclo e Eduardo e Mônica, são músicas que subverteram o padrão, não apenas de letra, mas do que tocar na rádio, porque sempre que um negócio de tocar na rádio, tá com sono aí, né meu, tá durando o papo aqui, né, é, não, 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 que isso, essas duas músicas subverteram esse padrão radiofônico de música de dois minutos, três minutos, e os Raimundos, cara, eles tinham uma fórmula que eu acho brilhante, porque ninguém estava fazendo isso na época, que era misturar, música nordestina, e quando eu falo música nordestina, é baião, forró, trevo, só que tocado como se fosse hardcore, isso tinha tudo para dar errado. Verdade, se alguém apresentasse essa ideia, tinha tudo para dar errado, mas por que deu certo? Primeiro, porque era muito bem feito, assim, eram aquelas letras quilométricas, que quase não tinha refrão, mas elas falavam de algo que era muito próximo do adolescente na época, que era coisa da sacanagem, que ele não poderia falar isso em outro lugar. Então ele ouvia Raimundo lá, o esporrando na manivela, o puteiro em João Pessoa, disso aqui, bababá. Então, foi uma esperteza dos caras também, porque eles resgataram esse tipo de linguagem, que é muito comum na música nordestina. Pô, você pega os primeiros discos do Zé Newton? O lance do Duplo Sentido. Meu, o cara tem um disco chamado Só Capim Canela. Só Capim Canela. Só Capim Canela. A coisa, a... Tá o cunho salão. A Marinalva. Tá o cunho salão. Tá o cunho salão. Pô. Tá o cunho salão. Tá o cunho salão. Tá o cunho, tá ligado? Então, isso é uma tradição da música nordestina. Então, quando você pega isso, você era uma fórmula tão absurdamente absurda, que o fato de ter dado certo, deu por quê? Primeiro, ninguém tava fazendo isso. Segundo, era muito bem feito. Terceiro, era pesado só. Então, ele encontrou um nicho e eles foram muito ajudados pela MTV. Muito ajudados. E muito ajudados também, cara, porque o selo Banguela tinha os casos dos Titãs no meio. Ah, é? É. E os casos dos Titãs eram muito amigos do pessoal da MTV. Sacou? Ah. Talvez, se não tivesse rolado o apoio da MTV com os clipes, a coisa não tivesse vingado. Eles teriam permanecido no underground. Eu costumo dizer o seguinte, cara, tem muita banda que deve, até hoje, acender uma velhinha toda semana ali num altarzinho com o símbolo da MTV brasileira. Porque a MTV brasileira foi responsável pela sobrevivência de muita gente, inclusive gente que tá aí até hoje. Tchau.